Olha, para diminuir o fluxo de pessoas nos horários de pico e evitar aglomeração no transporte público, os órgãos e unidades da Prefeitura de Aracaju estão com o funcionamento das nove da manhã às três horas da tarde. Mas as unidades que oferecem os serviços essenciais, a exemplo da Secretaria da Saúde, Emurbe, Insurbe, continuam com o horário normal. Já a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania e a Guarda Municipal estão em escala de plantão. Mais informações sobre o horário de funcionamento dos órgãos no portal A8SE.